Há mais de 29 anos no mercado, a Rede Fix trabalha com transparência, ética e profissionalismo. Confira! Quando o assunto é segurança, não há como ter dúvida. A opção escolhida tem que ser sempre a melhor. Falando em instalação de redes, então, não se pode brincar. Há 29 anos nesse mercado, José Luiz, proprietário da Rede Fix, que fica em Sorocaba, entende bem desse assunto. Foi eu, meu irmão, que iniciamos há 29 anos atrás e é muito difícil. Nós somos os primeiros a iniciar aqui em Sorocaba. Foram dois anos de lutas constantes até que começamos a ter os primeiros clientes que começou a normalizar. Com toda a experiência adquirida, ele foi convidado a participar por dois anos de testes de qualidades de redes, o que o fez entender ainda mais os perigos que correm quem opta por materiais sem qualidades e trazer para seus clientes os melhores produtos. Fui convidado pela ABNT para coordenar os estudos para a normatização. Esses estudos deu-se em virtude de que passei, durante esses 29 anos, estamos estudando as redes de proteção e todo o material que é necessário para fazer essas instalações. Dessa forma, trabalhar com o melhor passou a ser o seu carro-chefe. A empresa utiliza matéria-prima e ferragens da mais alta qualidade e polietileno de alta resistência, pensando sempre na segurança do cliente. Nós temos que superdimensionar, não pode ser uma rede qualquer, uma rede esportiva, uma rede que é fabricada ou que é feita a mão. Além disso, as redes também são utilizadas para o controle de pragas, como pombos, pássaros, morcegos, entre outros. E na hora de escolher o mais barato, tome cuidado, porque ele pode sair caro. Essas pessoas estão correndo um perigo bastante grande, porque redes que não passaram pelos testes e que não apresentam essa qualidade, eles estão correndo risco de, em um ano, estar se degradando. E lembre-se, além da boa qualidade da rede, muitos fatores estão envolvidos para garantir a segurança da instalação. Pela norma, uma janela de 1,20m por 1,20m necessita de 16 ganchos, sendo que cada um deve aguentar 60kg. Para que isso seja feito de maneira correta, é essencial uma equipe que saiba observar se a alvenaria do local está compatível. Além da segurança para crianças e animais, nós fazemos também nas piscinas, quadras esportivas, indústrias e, enfim, em uma infinidade de lugares que a gente não pode, às vezes, nem imaginar. Mas tem pessoas que pedem para a cobertura de lagos, para a piscicultura, uma porção de finalidades que temos para redes de proteção.